E aí, faz tempo que você não come aquele dogão tradicional? Com o passar dos anos, a tecnologia tomou conta da nossa vida, né? Então a gente deixou de ir até um carrinho, um trailer, uma barraquinha de lanche e faz tudo pelo aplicativo. Pediu, comprou e o lanche chega na nossa casa. Mas tem muita gente que ainda prefere ir pessoalmente comprar o lanche. Aqui em Votorantim, a cidade tem 56 anos e há quase 40 existe uma barraquinha tradicional no centro da cidade. Antes, outros cinco comerciantes vendiam também o tradicional dogão aqui no centro da cidade. Mas eles não resistiram. E aí eu fui conversar com o administrador Cláudio Júnior desse tradicional dogão que se mantém até hoje aqui na cidade. Foi meu pai que começou, que também se chama Cláudio, né? Começou em 1983. A gente está indo para 39 anos aqui no centro. E começou, bem dizer, com um acidente. Ele trabalhava de pedreiro. Teve uma lesão na coluna. Então ele precisava procurar um serviço que não forçasse muito o corpo. Daí que ele acabou começando com a venda de cachorro quente que até hoje a gente está tocando. Ficou o carrinho de lanche 10 anos aqui no ponto de ônibus aqui na frente. Depois mudamos aqui para a esquina, já tem 28 anos aqui. O segredo é, primeiramente, a gente faz o que gosta, né? A gente tenta fazer da melhor maneira possível. E a tradição, né? Manter o hot dog tradicional. Ali com o molho de tomate, cozido junto com a salsicha. Não ter mudado muita coisa no lanche. Então o pessoal gosta desse lanche tradicional. Digamos que é o dogão de Votorantim. A gente pode dizer isso? Acredito que sim, porque meu pai começou aqui, acho que foi um dos primeiros. Então já está com todo esse tempo, quase 40 anos. Acredito que pode ser. Esses dias chegou um senhor aqui com o netinho dele. Daí ele comentou comigo, ele falou, quando o seu pai vendia lanche, eu trazia o meu filho desse tamanho aqui comer lanche. E agora eu trago o meu neto. Então é, para a gente assim, é muito gostoso saber disso. Bom, como ele trabalha das 10 da manhã até as 10 da noite, cliente não falta para ele aqui no centro da cidade. Agora, a quantidade de lanches vendidos, ele não revelou. Mas eu só sei que essa história toda está me dando uma fominha. E aí, vai um dogão também? Celso Prado para a TV Votorantim e para o Jornal da Band. E aí, vai um dogão também, 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 vai um